Bom dia, pessoal. É, por favor, me mandem o feedback do áudio. Tiago, grande Tiago. Olha só, as pessoas que se amam, né? Você sabe que é isso, né? E aí, meu caro, estamos de volta. Beleza. Beleza. Tranquilo? Deixa eu só aumentar o teu volume aqui pra mim. Beleza. Vamos nós. Tá todo mundo vendo bem aí e ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Tá ouvindo tanto o Tiago quanto eu? Boa. Só gente boa numa live de sexta-feira às dez e meia da noite. Só o amor faz numa live de sexta-feira às dez e meia da noite ter gente, né? Só o amor retamente ordenado, etc. Que bom, cara. Esperar o pessoal entrar aí. É, vamos deixar. Deixa eu só botar o tempinho aqui. Ah, beleza. Agora sim. Que bom que o áudio tá bom. Vamos nós no nosso caminho. Agora sim. É, tipo, isso aí. A gente tá, tipo, pra eliminar, assim, os boatos, caso tenha, né? Porque às vezes as pessoas acham que as pessoas são rivais das outras, né? Sabe? Se bem que, assim, o mundo da psicologia, pra quem já esteve lá dentro, é bem complicado, né? Psicólogo junto um do outro, né? É uma coisa meio assim, né? Eles ficam disputando, né? Mas a psicologia tomista não tem isso. Psicologia tomista só tem anjo, né? Só tem anjo, né? Só gente boa. Pusão dragão de bola. É isso aí, mano. Então, pra quem não sabe, eu e o Tiago, nós nos conhecemos aí há alguns anos. Não pessoalmente ainda, né? A toa que se existe uma pessoa que tá devendo algo pro Tiago, sou eu, né? Que é o churrasco, que ele já anunciou aí algumas vezes e tudo mais, né? Enfim, realmente, isso é um fato. Isso é um fato. Mas, enfim, a gente já se conhece faz algum tempo. Eu nem sei direito como que a gente se conheceu. Eu só sei que, enfim, a gente fez um Skype aí. Desde lá, a gente, digamos assim, se preocupa um com o outro, na medida do possível, dentro do nosso contexto. Sempre dá uma força um pro outro. Enfim, é isso. É isso. Tem gente que acha que a gente tá longe um do outro, que a gente nem se conhece. É até engraçado quando fala assim, e aí? Conhece o Tiago? Você não sabe o quanto. Caramba. Então, eu conheci, eu lembro que foi no período da faculdade, né? O Rafael já tinha páginas. O Rafael tinha páginas lá no Facebook do Psicologia Dinâmica. E na faculdade, eu enfrentei particularmente uns percalços lá. E eu via que alguma coisa ali não tava batendo. E eu vi que o Rafael fez umas postagens lá. Eu falei, bom, esse cara aqui é diferente. Então, ele tá fazendo um negócio... Só que eu não vejo na faculdade, né? Eu não vejo isso na faculdade. Eu falei, eu não tô vendo esses autores que ele tá colocando aqui na página. Eu não tô vendo aqui nas aulas. Então, pera lá. Vou chamar esse cara aqui pra conversar. Ele chameu o Rafael, a gente ficou amigo aí. Ficou um próximo e tamo aí, né? Tamo aí lutando pela mesma finalidade que é ajudá-los com o que temos. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Como eu costumo falar às vezes pra alguns pacientes, até nas minhas lives também, nós somos mais uma. Mais uma que não tem tantas pessoas assim. Mas somos aquelas pessoas que vivem falando da realidade, que vivem falando da ordem, que vivem falando da habitude, que vivem falando que tem que se ordenar, que tem que parar de reclamar, esse tipo de coisa. Assim. Então, isso é algo importante. Mas vamos, podemos então, Tiago? Podemos ir andando aí na capa de hoje? Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Quando eu mandei mensagem pro Tiago pra gente falar dessa questão da live de hoje, foi até engraçado, porque foi só assim. Beleza. Vamos embora. E depois, uns dois, três dias depois, alguma coisa assim. Tá, e como é que vai ser o tema, né? Era quase, é, quase... Vamos nos encontrar aí que a gente fala. Dá certo, né? Dá certo. E, basicamente, foi isso que aconteceu. É claro que o título da live ali é um título que o Tiago até trouxe. Vamos falar disso aqui e tudo mais. Mas, é isso. A gente tem, por conta da gente trabalhar da mesma linha, a gente joga o tema e a gente vai ficar aqui dialogando de uma forma, tentando ser o mais claro possível, né? Pra que todo mundo possa entender. E que isso gere também os próprios frutos, né? Que é, eu acho que pra quem é psicólogo e tá aqui, é uma oportunidade de vocês darem uma chance pra psicologia atomista. Eu sempre falo isso. Falo assim, olha, ninguém precisa seguir a linha. Não faço, não vou obrigar ninguém a fazer esse tipo de coisa. Mas conhece. Vai lá conhecer, né? Vai lá dar uma lida no professor de Tio Varia, vai lá procurar um texto desse cara, vai lá fazer esse favor para a sua profissão, para você como profissional. Porque é muito diferente do que todo mundo... Todos os psicólogos acabam se encontrando na faculdade, aquilo ali é muito diferente, né? Enquanto na faculdade a gente ouve lá, o que é doença? O que é saúde? Esse tipo de coisa, né? Que enche o saco, né? Com a psicologia atomista, o professor de Tio Varia, por exemplo, que é o principal psicólogo atomista, hoje vai lá e fala assim, tem que existir uma noção de saúde e tem que existir uma noção de doença. E se falarmos aqui de um psicólogo, de uma psicoterapia, então, tem que ter essa noção bem clara, porque é isso que vai guiar uma boa, um bom atendimento e o paciente quer resultado. Também tem isso, né? Ele quer alguma coisa ali, né? Ele não está ali só porque a gente é legal, né? E tudo mais, né? Então, ele quer algo a mais, né? Então, isso é algo importante. Para quem é profissional, quem está estudando psicologia, eu sempre falo isso, eu falei, por favor, dê uma chance para isso, né? Vai lá, procura o professor de Tio Varia, põe uns textos em PDF lá de graça, sabe? Sei que o livro dele é meio caro, mas vai lá, né? Vai lá. No meu site eu estou traduzindo, na verdade faz um tempo que eu não tenho tempo para traduzir, mas na medida do possível eu vou lá, vou traduzindo algumas coisas, não só do professor de Tio Varia, mas de outros autores que estão lá também. Inclusive tem um próprio texto do Tiago lá, que é um excelente texto, que está lá também. Quem não leu, vai lá e leia. Então, é uma oportunidade. Para quem está cansado um pouco, não é psicólogo, não tem interesse em ser psicólogo, e está cansado um pouco, usando o português bem claro, de uma baboseira, vamos dizer assim, de uma psicologia de boteco, vamos dizer assim também, é uma forma de vocês terem acesso a conteúdo relevante. Isso é algo evidente. A gente aqui não é uma questão de a gente se achar, mas é esse o ponto. A gente está falando da teoria, a teoria era minha, né? É aquela ideia, né? A gente não inventou a roda, nem está querendo inventar, né? A roda já está inventada. A gente só pega aquela roda e joga para frente, né? Então, isso é algo importante da gente ter em mente. Você lembra o título do seu texto, Tiago? Está lá no site? Que perguntaram aqui, eu não lembro. É, eu acho que é A eficiência psicoterapêutica e o resgate da inteligência. Uma coisa assim. Aí, é isso aí. É isso aí. Está lá. Então, assim, esse é um ponto importantíssimo aqui para nós. Estamos aqui assistindo a live, participando, né? Participando tanto no Instagram do próprio Tiago, lá nas perguntas, nas postagens, enquanto no meu Instagram, nas minhas postagens, nas minhas lives também. A gente busca a mesmíssima coisa. Mas vocês são tão diferentes, né? Graças a Deus. Olha como é que Deus é bom. Imagina se fôssemos iguais. Seria insuportável, né? Então, isso é uma qualidade, né? Isso é uma qualidade. Então, é bom que tem gosto para tudo quanto é tipo na live. Está aí. Eficiência psicoterapêutica e o resgate da inteligência. É isso aí. É isso aí. E o site lá é psicologiadinamica.com.br. Está lá. Textos recomendados. Está aí esse título lá. Leia lá. Enfim. Mas vamos nós no nosso caminho que a gente está aqui matando a saudade aqui publicamente. Vamos lá, cara. É isso aí que o Rafael falou é bem verdade mesmo. Às vezes, os psicólogos ficam meio desnorteados por falta de referência, né? Toda vez que a gente perde a referência, é comum que a gente fique meio apavorado, meio sem saber para onde caminhar. E eu... Assim, aqui no Brasil, a primeira pessoa que eu ouvi falar de psicologia atomista foi o Rafael, com o site. tudo, né? Então, o site, para mim, serviu de grande estímulo e foi lá que eu peguei todas as fontes lá. Roubei tudo, Rafael. Fui ler. Fui atrás. Fui ler. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente abrir um pouco a nossa cabeça para aquilo que é a realidade. Sem medo. Sem medo. Porque a verdade, ela tem uma coisa que é meio que sedutora, né? Na hora que... Eu lembro que quando eu comecei a ler os textos do professor Martinho Achavaria, do professor Ander Egon, do professor Ignacio, eu falei assim, cara, não dá para ser outra coisa. Exatamente. Tipo assim, os caras conseguem articular os vários pontos, os caras conseguem dar uma coisa sistemática aqui que está difícil de encontrar. Eu só estou vendo um recorte de algumas coisas e na hora que você lê lá, não, não, realmente faz sentido. Isso daqui é próprio da natureza humana. E aí, eu falei assim, não, espera aí, espera lá. Aí, eu comecei a estudar igual um louco, né? Eu lembro que eu chegava da faculdade e ficava tarde inteira alguns dias, assim, lendo e ouvindo algumas palestras do professor Martinho que está no YouTube. Tem umas do professor Inácio também no YouTube. Tem muita gente boa. E eu falei assim, não, a raiz do negócio aqui está na cosmovisão aristotélica mista. Não tem para onde correr aqui esse negócio. É isso daqui mesmo. E aí foi quando a gente entrou em contato e tal e aí depois eu também comecei a traduzir. Na verdade, tem algumas traduções paradas aqui, Rafael. Está devagar o negócio. E aí, bom, estamos aí, estamos aí. Vamos fazer bagunça aqui nesse Instagram. Vamos fazer um pouco barulho. E só para complementar, realmente é a mesma sensação que eu tive, é a sensação que outras pessoas têm, outros psicólogos têm, principalmente quando pega o professor Martinho Antiavaria e lê, você tem uma experiência. Você está tendo uma experiência ao ter contato com qualquer texto dele. Você está tendo uma experiência que você fala assim, cara, minha vida se separa entre antes de ler o conteúdo dele e depois de ler o conteúdo. Porque assim, às vezes quando nós estamos estudando algo profissionalmente falando, pode não ser tão agradável assim. Pode ser cansativo, pode ser, até mesmo a matéria em si ali, pode ser um pouco, pô, isso aqui está difícil de entrar na cabeça e tal, tal, tal. Mas o professor Antiavaria é uma coisa absolutamente assustadora. Você pega, é muito claro, é muito ordenado aquilo dali, é muito seguro, ele está falando com uma segurança impressionante. então quando a pessoa não conhece, a pessoa até fala assim, ah, mas é teologia, é filosofia. Não, o cara é psicólogo e o cara está escrevendo para psicólogos, inclusive. Então quando o psicólogo pega um livro, é chocante. A Danila, inclusive eu tenho um relato dela que ela está lendo aí os textos lá do site, ela falou, ela não sabia que era isso, exatamente, abre-se a luz, né, e isso é algo de fato impressionante. Então quem não conhece, por favor, conheça, porque isso é algo importantíssimo. Mas enfim, vamos lá, que a live, o Instagram nos interrompe em uma hora, né, então vamos lá para ver se a gente consegue falar tudo aqui, né. A live vai ficar gravada? Não sei, depois vou ter uma reunião secreta com o Thiago, aí a gente vai ver o que vai acontecer com essa live aqui. 24 horas ela fica. É, deixa o pessoal assistir, o pessoal que não está aqui, deixa o pessoal ver aí a live. Então, enfim, vamos nós, né, então o tema que a gente resolveu falar é a desordem do homem moderno, né, que é uma coisa que às vezes é tão claro para nós, né, e a gente esquece uma coisa essencial quando a gente fala da desordem do homem moderno, né, que nós estamos no mundo moderno, que nós somos o homem moderno também, né, isso é algo fundamental da gente, porque às vezes a gente fala como se fosse uma separação, né, eu não, né, eu sou um templário lá do século 13, 14, peguei a máquina do tempo, mas eu durmo no chão, né, passo frio, moro num castelo, não, né, nós temos aqui, nós estamos inseridos, né, então quando a gente fala de desordem do homem moderno, é uma luta que nós também vamos enfrentar, que nós também precisamos enfrentar, inclusive, né, nós não vamos ficar distante disso, né, nós também estamos inseridos na realidade, precisamos também lutar, então, isso é algo importantíssimo, então a ideia aqui que eu vou falando aqui algumas coisas, obviamente o Tiago pode entrar aqui, vontade de me interromper, complementar, fique à vontade, tá, tchau, templários da quarta camada, que bela, essa definição é maravilhosa, inclusive, do Vitor ali, né, mas enfim, então, a minha ideia aqui está que eu anotei algumas coisas para pontuar aqui, algumas características que, ao meu ver, eu vejo no próprio consultório, vejo na própria realidade, fora do consultório também, e que faz parte dessas características aí, de uma, de um homem modernamente desordenado, né, a primeira coisa de todas, que a gente vai ter que começar falando aqui, necessariamente, pela realidade, de novo, vamos falar da palavra realidade, né, é aquela pessoa, que ela, eu costumo falar que é a pior superstição de todas, né, que é a pessoa que acredita mais nela mesmo, do que na realidade, né, ela já começa a viver uma vida, onde ela, é o princípio, meio e fim, né, onde o mundo, né, é, fica rodando, ou, tem que rodar, necessariamente, senão ela chora, né, porque vale lembrar que, a desordem do homem moderno, é um homem, completamente imaturo, né, e é um cara imaturo, porque uma coisa é você ser imaturo, e você buscar, lutar a maturidade, né, você lutar para alcançar, outra coisa é você ser imaturo, e você achar que isso é um dom, você achar que isso é uma qualidade, você achar que isso é um, é um traço marcante da tua personalidade, né, pode até ser um traço marcante da sua personalidade, horrorosa, inclusive, que você tem que matar, isso aí, você tem que quebrar, isso aí, você tem que jogar isso fora, você tem que queimar, você tem que fazer qualquer coisa, né, mas como o homem moderno, ele tem essa característica da soberba, afinal de contas, se eu acredito mais em mim mesmo do que na própria realidade, eu sou o soberbo encarnioso, eu sou a soberba encarnada, vamos dizer assim, né, e isso vai gerando consequências gravíssimas, porque eu não consigo me relacionar com nada, no final das contas, só que a soberba, como é uma, é uma lente de contato, que, né, que vai falsear a realidade, então, dentro dessa, dessa perspectiva, ele acha que ele super se conhece, ele acha que ele, é, é muito bom intelectualmente falando, ele é muito bom espiritualmente falando, ele é o melhor da família dele, ele é, a perfeição, né, se esse cara for filho único, não estou falando mal das pessoas que são filhos únicos, mas se esse cara for filho único, então, aí, né, que ele foi o único que nasceu daquela família, então, ele é o, ele é o Messias, né, olha que coisa, então, olha que coisa, é, grave, né, porque como que ele vai se relacionar com qualquer coisa, como que ele vai se relacionar com a vida, e aí, ele se acha, olha que coisa importante, né, desse homem moderno, é, desordenado, ele se acha uma espécie de perfeição, né, mas ele recusa, o processo de se aperfeiçoar, entende? ele se acha perfeito, ele não precisa fazer as coisas, entende? Então, ele está ali, ele se acha o rei da cocada preta, né, ele se acha perfeito, e por isso ele recusa, ele renuncia à perfeição, e aí, citando o professor Ativaria, né, que eu acho que, é no texto que você traduziu, também está lá no site, né, e quando, o professor Ativaria fala, né, quando se renuncia à perfeição, perde o sentido da vida, né, renuncia ao sentido da vida, também, né, mas por que que o cara, por que que o sujeito, a mulher, o homem, é, ele não percebe isso, porque ele está na soberba, né, a soberba dele impede ele de olhar e falar assim, putz, minha cara está no chão, né, eu caí no chão, eu estou no chão, né, então, com a soberba, ele simplesmente não, não reconhece isso, por quê? Porque ele já é perfeito, né, ele já é uma, uma, uma perfeição, vamos dizer assim, e aí, dentro desse processo que ele nega, esse processo de aperfeiçoar-se, então, vamos falar aqui de aperfeiçoar-se, vamos falar de, de se ordenar, de buscar as virtudes, né, de se encontrar na realidade, né, então, é, a soberba precede a ruína, é, é isso, a soberba é a ruína, é, do início ao fim, sabe, é, usando aqui, já que os vingadores estão aí, né, é como se a soberba fosse o Thanos te transformando em, em areia toda hora, assim, plim, 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 ele fica o tempo inteiro, quebrando, estalando o dedo, e você toda hora vai virando, vai virando pó, toda hora, toda hora, só que a soberba não faz você perceber esse processo, a soberba faz você se achar grande, se achar demais, se achar maravilhoso, né, e é claro, no mundo desordenado, numa cultura, que é fabricadora de patologias, nós vamos, é, encontrar pessoas adeptas a esse processo, então, aquele cara que ele está desordenado, ele vai ter os, seguidores dele, certo, ele vai ter, sabe aquela ideia assim, é, quando a pessoa pergunta assim, poxa, né, e esses caras aí, os homens, né, que são safados, que não prestam, e tal, 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 porque sempre vai ter alguma mulher que vai aceitar esse cara, sempre vai ter uma mulher que vai aceitar esse cara ser desordenado assim, então ele vai sempre achar um alimentozinho desordenado para ele continuar a vida dele, né, sendo aí desordenado, então quando ele vive essa espécie dessa, essa espécie não, essa soberba, ele vai negligenciando uma coisa que é vital para nós, que é a inteligência, né, e aí quando ele exclui, quando ele negligencia, quando ele não dá importância para a inteligência, ele morre continuando vivo, né, ele zombifica a própria existência, no final das contas é isso, né, usando uma frase do Chesterton, que é muito boa, na verdade, toda frase do Chesterton é muito boa, né, mas enfim, ele fala que a pior forma de você cometer um infanticídio é você matando a infância de uma criança, né, e essa frase é maravilhosa, né, e usando essa mesma, parafraseando um pouco ali, né, essa ideia do Chesterton, é, você quer matar o homem deixando ele vivo? Ataque a inteligência, ataque a inteligência, quando a gente fala em comportamento de massa hoje, né, hoje, há tempos aqui no mundo, no Brasil, é isso, a inteligência é jogada no lixo, quando a gente fala de arte contemporânea, é a inteligência jogada no lixo, um vaso sanitário, com areia, uma plantinha dentro, e a pessoa olha e fala assim, nossa, mas que obra de arte maravilhosa, né, é você pegando a tua inteligência e jogando no pinico, inclusive, você está ajudando descarga na sua inteligência, né, então, é, esse, o homem desordenado, o homem moderno desordenado, ele jogou a sua inteligência fora, né, quem dera, né, se, sei lá, se o homem desordenado de hoje fosse, sei lá, o homem desordenado de 700 anos atrás, entende? Ele seria maravilhoso hoje em dia, inclusive, né, porque ele ia ter algumas, alguns pilares ali, que ele ia continuar mantendo ali, uma, uma estrutura, mas hoje, ele simplesmente, renuncia esse processo, né, então, não é à toa que o, 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 o Thiago até citou o professor Inácio Anderegui, né, que, que eu lembro que ele de formação, ele também é psicólogo, ele é padre e psicólogo, e ele é o mestre do professor da Tia Maria, né, que ele fala que o coração da doença psíquica é não usar a inteligência. E, e, e olha que coisa, eu até brinco com algumas pessoas, dá vontade de ter um caminhão, sabe, só pra botar essa frase na traseira do caminhão, sabe, porque, assim, é lindo essa frase, entende? É absolutamente maravilhosa. Então, é, 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 de novo, é um, um psicólogo falando, para psicólogos, né, então, quando a gente fala aqui da inteligência, é claro que se a gente for falar, fazer uma live da inteligência, aí é uma outra live, tá, em algum outro momento, que a inteligência para a psicologia tomista não tem nada a ver com o que vocês psicólogos, né, ouviram falar de inteligência na faculdade, tá, não tem nada, absolutamente nada a ver, né, mas isso fica para um outro momento, né, só para, só para repetir, professor Inácio Anderegen fala que o coração da doença psíquica está em não usar a inteligência, ok, está em não usar a inteligência, né, o soberbo, ele não usa essa inteligência, né, então, além desse soberbo se sentir lá ao centro do mundo, ele coloca como finalidade a vida pelos prazeres, ele vai viver a vida sensível, exatamente, o homem soberbo, ele vai falar assim, eu não tenho religião, eu acredito em mim, olha que coisa maravilhosa, né, olha que coisa maravilhosa, ele, ele, ele acredita nele mesmo, né, por isso que tem essa maior superstição, né, que é acreditar em si mesmo e negar a realidade, então esse homem soberbo, ele vai viver nessa vida sensível, para que eu vou me sacrificar se dói, por que eu vou ser alguém melhor, se ninguém quer ser melhor, né, eu vou juntar dinheiro debaixo da minha cama, né, e vou, e vou comprar minhas coisas materiais, minha vida vai basear-se em cima disso aí, né, Rafael, ele pode, ele pode em algum momento, enxergar a realidade, ele pode, é, tipo, encontrar ali, de uma certa forma, a realidade, pode, ele pode, uma hora, acordar, mas esse acordar, não quer dizer que ele vai aceitar, quer dizer que ele vai ver e falar, putz, agora, assim como quando o soberbo às vezes abre os olhos para a realidade, ele pode cair na desesperança, ele pode cair no desespero, que agora, olha, para mim não dá mais, é impossível mudar, entende, é impossível eu mudar, né, então, quando a gente fala aqui de um homem usando a inteligência, resumidamente aqui, para ficar bem fácil de entender, seria aquele homem que ele sabe que tem um mundo real, e que ele precisa se adequar a essa realidade para viver, eu costumo falar, né, isso não é frase minha, mas nós temos que colocar a inteligência no centro da nossa personalidade, né, e isso é, existe um mundo real, eu tenho que me adaptar a ele, é nele que eu vou viver, né, e quando a gente fala de mundo real, a gente não fala só do mundo externo, né, aqui, pô, aqui tem um sofá, isso é o mundo real só, Rafael, né, não é só o que é sensível a mim, que eu consigo pegar, bater, deitar, dormir nele, não é esse o ponto, né, não é só esse o ponto, isso também faz parte da realidade, mas se nós temos corpo e alma, nós temos uma alma, e ela eu não consigo pegar, né, mas, que temos aqui doenças na alma, que refletem no corpo, doenças no corpo, que refletem na alma, enfim, isso aí também é um assunto em algum outro momento aqui também, mas percebe-se que, no final das contas, o homem moderno desordenado, ele desiste das coisas, e aí, como ele não coloca essa inteligência no centro da personalidade, ele não quer ver a realidade, ele vai passar tudo, ele, em vez de colocar a inteligência no centro da personalidade, ele vai colocar a relatividade no centro da personalidade, tudo vai ser relativo, tudo na vida vai ser relativo, né, uma frase que eu falo no consultório, não sei se eu já falei isso pro Tiago, que eu falo pro paciente, que se existisse uma revolução francesa da psicologia, a minha cabeça seria guilhotinada com a frase, que eu vou falar agora, né, que é, e agora nós temos duas cabeças pra ser guilhotinada, a minha e do Tiago, pelo menos, que é afastar a pessoa o máximo possível da subjetividade. Exatamente. Exatamente. Porque ele fica naquele mundinho, onde a impressão dele vira régua da realidade, onde a subjetividade dele julga a realidade. Mas se tudo é subjetivo, pra que a gente tá fazendo live? O que é live? O que é uma live pra você? Não estou falando, não estou negando a subjetividade. Não é esse ponto. Existe uma subjetividade. Claro que existe. Mas eu colocá-la no centro da minha personalidade, é eu atrapalhar a minha vida. Exato. Isso é algo importante da gente visualizar, porque eu até publiquei, eu acho que foi ontem, não sei quando foi, acho que foi ontem, né, que a pessoa precisa viver, e não ser vivido. Quando a gente fala do homem desordenado, moderno, a soberba vive. E ele não está vivo, de fato. Então, homens, mulheres, todos nós aqui, precisamos estar vivos dentro da vida. A psicologia se revirando na tumba, tipo o Freud está rolando lá. Mas, enfim, então esse é um aspecto importante pra nós, a gente perceber que essa subjetividade existe e tudo mais, mas ela não pode ser a régua da realidade. Eu lembro como isso funciona. ontem, eu estava numa aula, não sei de quem era uma optativa, e aí eu falei assim, não, porque Aristóteles, falei assim com maior simplicidade, assim, sabe? Não, porque Aristóteles fala lá do homem doente, do homem saudável e tal, aí o amiguinho do meu lado falou assim, não, calma aí, o que é doença? Entende? Então eu falei, tipo, aí eu olhei pro professor, né, pra ver se o professor ia falar alguma coisa, né, pra ver que ele é o professor, né? O professor só olhou, fez aquela cara de paisagem que a gente aprende a fazer na faculdade, né? Aí eu olhei e falei, olha, se a gente está questionando o que é doença, assim, no sentido de que a gente não pode definir, a gente não tem muito o que conversar mais aqui na faculdade, a gente não tem nem pra que fazer faculdade, né, no final das contas, não tem nem pra que fazer faculdade pra que. Estamos questionando tudo, né? E aí isso já é uma fuga da realidade. Porque pra quem é psicólogo e está aqui, sabe que quando um paciente chega no nosso consultório, seja no consultório físico, seja no modo online, ele está lá e fala assim, olha, doutor, eu estou sofrendo, eu tenho uma dor aqui. Se é fora da realidade, se não está, é uma coisa que a gente vai ter que perceber e puxar o paciente. Mas ele está sofrendo, isso é um fato. Ele não quer que alguém fique falando assim, olha só, amigo, a dor é uma coisa muito subjetiva, né? Vamos lá, você tem que... Tipo, né? Tipo, ele quer realidade. As pessoas que procuram psicólogo, eles querem realidade, né? A pessoa comum quer realidade, né? Uma vez lá no curso que eu dou, né? Na psicologia atomista, eu falei, não lembro qual turma foi, se foi a primeira ou a segunda, acho que foi a segunda, que eu falei pra eles assim, que um senhor, eu vou falar só pra acabar agora, pra você falar, tá, vou terminar com essa, que um senhor que religiosamente coloca a cadeirinha dele em frente ao portão e fica olhando a rua, sei lá, quatro horas por dia, olhando as crianças e brincar, motos passando do mercado, indo e voltando, esse cara conhece mais de gente do que você que ficou cinco anos dentro da faculdade, né? Esse cara... Ah, mas aí os psicólogos falam, mas ele não tem técnica, olha o psicólogo soberbo, Mas ele não tem técnica, eu não falei de técnica, eu falei de conhecer pessoa, você pode ter uma baita de uma técnica, cara, se você não consegue olhar pro teu paciente e fazer ele voltar na sessão seguinte, sua técnica não serve pra nada, cara, sua técnica, você tá aí cheio de ferramenta aí e não sabe fazer nada com a tua ferramenta, né? O aspecto humano ali é fundamental, né? Não é à toa que o... um amigo uma vez falou, um amigo querido falou assim, o maior psicólogo brasileiro é Machado de Assis, né? Só que Machado de Assis não é psicólogo. Mas por que que ele falou isso? que Machado de Assis conseguia descrever tão bem o ser humano nos seus escritos? Pô, esse cara conhece esse ser humano, né? Esse cara conhece pessoa, né? Então, olha que perspectiva, muito diferente do que a gente ouve na faculdade, pra quem está na faculdade, pra quem fez faculdade, né? Então, enfim, falei um pouquinho aqui, queria falar. Tem a parte da ordem também, né? A gente só falou da desordem, mas enfim, se der tempo, a gente fala da ordem aí também. Enfim, vai em frente aí, cara, muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. O problema é que o centro, né? A modernidade, ela nasce mesmo num subjetivismo maluco. É um negócio maluco. Maluco, maluco, maluco. Eu, eu, quando, quando o Vitor, até o próprio Vitor Frankl, né? Que tem ali ainda um, um dedinho de, de, de psicanálise, existencialismo, etc. Quando ele veio no Brasil, né? Em uma das, uma das, das conferências que ele, que ele fez, né? Perguntaram pra ele, assim, qual que é a diferença do, do ego freudiano e do ego, é, francliriano, assim, né? Por assim dizer. Ele respondeu, a menina, assim, é, isso daí, não me importa. O que importa é saber, é, pra mim, a única coisa que importa é que, é saber o que aquele senhor, que tá passando na rua, tá pensando, as motivações dele, né? Tipo assim, é, não, não, não importa, a, aquela coisa que, às vezes a gente fica vidrado, né? Numa, naquela, naquela dimensão teorética, aquela coisa assim, né? Aqueles, aquela coisa, você só dá credibilidade, né? Pra quem chega, fala um, difícil, um monte de palavras que você não, né? Você fala, nossa, esse cara, esse cara é bom, tal. De repente, né? Chega um, 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 e olha, olha, olha assim, né? No, no, o, com todos os defeitos, com todos, com todos, assim, a coisa que existe ali na cosmovisão do Vitor Franco também, certo? Ó, o que importa, pra mim, saber, é as motivações mais profundas daquele homem que vai caminhando ali pela rua, né? Então, é, uma coisa, perguntaram aqui nos stories, pra mim, qual que é a diferença de opinião e de julgamento? Eu falei, olha, pouco importa, o que importa é saber se o seu julgamento tem razoabilidade com o mundo real, com a realidade, se aquilo que você tá falando é compatível com a realidade, né? E qual que é o fundamento disso daqui, né? Qual que é o fundamento da psicologia tomista? É a verdade, meu Deus do céu, né? Não tem outra, não tem outra coisa, entende? E aí as pessoas falam assim, o que é a verdade, né? Os pontos pilatos da vida aí, que ex-veritas, né? A verdade, meu filho, é a adequação do teu intelecto à coisa em si, entende? E aí, o grande problema, né? Está aqui, né? A doença psíquica reside aqui, na inadequação do homem à realidade, ao mundo real, entende? Ao mundo real. E isso, assim, o problema é que no curso de psicologia, né? Não estamos aqui para demonizar os cursos, não, tá? Mas se fala de tudo, menos da realidade. Você aprende um monte de coisa, um monte de teoria, você aprende um monte de conceitos, mas você não sabe o que é o mundo real. Tá ok, tem um monte de coisa, um monte de abordagem, um monte de cosmovisão lá. Tá ok, tudo bem. Mas e aí? O que é o mundo real? Porque é isso que importa, no fim das contas, né? É isso que importa. Então, você vê que a modernidade, ela nasce, né? Ela nasce de um subjetivismo maluco. E o subjetividade, a subjetividade, ela é um negócio, assim, que não faz parte do mundo real, do mundo real. O problema é que, assim, não é que o homem moderno não faz abstração, ele faz abstração das coisas, da realidade concreta. Mas essas abstrações são uma coisa, assim, não são depuradas, são abstrações malucas, são um monte de conceitos malucos que o cara tem na cabeça, que a pessoa tem na cabeça, que na hora que ela vai ter uma orientação moral na realidade, orientação moral, que eu tô falando, o jeito que você vai lidar com as coisas da vida tá incompatível. Daí, lógico que o resultado vai ser absolutamente diferente daquilo que você pensou, daquilo que você planejou. Por quê? Porque não há uma adequação daquilo que você pensa, dos teus conceitos, com o mundo real, meu Deus do céu. Entende? E só abrindo parênteses aí, bem rápido, é como se ele não tivesse a capacidade de meditar sobre aquilo. Então, tudo que entra, continua construindo aquele castelo na areia. Então, tudo que vem, ele vai montando aquilo dali. Ele não fala assim, isso aqui é ruim, sai. Como é que castelo é esse? Ele não tem um tempo pra meditar, pra ele ver que a vida dele tá ruim, ou que aquilo que tá construindo dentro dele é horroroso. Sim, sim. E outra, nas supervisões aqui que eu vou fazer pra quem atende clínica e tal, é na hora que a gente vai pegar ali os textos de Aristóteles, a gente vai pegar ali os comentários de São Tomás aos textos de Aristóteles, que ele fala assim, a operação própria do homem é uma inteligência. O que que é isso? O que que é isso? O pessoal toma um choque na hora que quem entende isso. A operação própria do homem, do homem, do ser humano, é usar a inteligência, meu Deus do céu. Você tem uma... você tem o teu corpo material, né? Você tem a tua alma que é a forma do teu corpo e forma que não é formato, né? Podemos entender a forma como essência, né? E você tem uma alma espiritual, espírito em filosofia, o pessoal entende, o Dura assim, é você, você tem que ter que dar nome aos bois, espírito, meu filho, não é o Gasparzinho que fica andando por ali, né? É a alma penada. É, não é o negócio que vai baixar em você lá e pronto, acabou. Espírito, em filosofia, quer dizer inteligência. Então, você é uma alma racional, você é uma alma inteligente, né? O cachorro, o cachorro, o gatinho aí que você tem, ele é um animal, só que é um animal que não tem espírito. ele tem alma, mas não tem inteligência, né? Ele não conhece a realidade, ele não tem um domínio abstrato, né? Dali da natureza, entende? Nós não, a gente consegue pegar um toco de árvore e fazer um banco para você sentar, você consegue pegar um toco de árvore e fazer uma mesa para você usar. O que é isso? Isso daí se chama abstração, se chama manuseio da realidade. E aqui o grande problema, quando você não usa a inteligência, você é uma pessoa limitada, limitadaça, né? E aqui é onde entra a neurose, entende? Você não vê saída, né? As pessoas chegam assim, o Rafael deve ser a mesma coisa, para qualquer psicólogo aqui deve ser a mesma coisa também, desesperadas no consultório, desesperadas, né? E aí, quando você ouve aqui, você acolhe o paciente, ok, tudo bem, né? Existe ali um sofrimento, é negável que a pessoa está em estado de sofrimento. Sim. Porém, é uma coisa que, assim, existe uma saída, e existe uma saída justamente porque existe realidade. realidade, agora, se não existe realidade, meu filho, objetivamente falando, não existe saída para o teu problema, porque foi você que criou aquilo ali, aquilo ali está dentro da sua cabeça, e você não consegue sair daquilo, entende? Então, assim, no mundo que você cria, nas suas abstrações malucas da realidade, não sei, na forma que você vê seu papai, sua mamãezinha, que você não consegue abrir, né? A tua inteligência para as possibilidades, do mundo real, você vai criar um monte de crenças malucas ali em cima disso, e isso vai virar a tua orientação no mundo, né? Então, assim, a gente vê que não há outro caminho para a sanidade que o despertar da inteligência humana, isso daqui é fundamental, né? O próprio Tomás de Aquino falou, a operação própria do homem é o inteligir, é a inteligência. Então, quer dizer, né? Veja lá, o, 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 o gatinho, o cachorrinho de estimação, ele, ele cumpre a natureza dele. Entende? Ele cumpre o curso da natureza dele. Ele faz o que ele prefere, ele nasce, né? Se nutre, procria, etc e tal, e ele faz tudo que está na ordem da natureza. Agora, a partir do momento que você não usa a tua inteligência, meu filho, você está, você está, assim, assim, você não está no nível, nem do, você está abaixo do nível da coisa. Era exatamente isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Porque quando o cara, ele, às vezes o cara pode falar assim, nossa, o cara está simulando o cachorro, ele não fala mal do cachorro. Porque o cachorro, ele está sendo o cachorro, ele está bem. Ele está sendo o cachorro, pô. inteligência e inteligência aqui, pessoal, não quer dizer acúmulo de informação. O pessoal acha que um ser inteligente é o quê? Aquela pessoa que decorou todos os livros, tem um acúmulo de informação. O cara é um HD de altera. Não tem nada a ver, meu Deus do céu. A inteligência é a capacidade de contemplar a verdade em cada situação concreta. Então, assim, veja, o cachorro é cachorro, gato é gato. Mas você, você não é ser humano porque você tem um treco chamado inteligência e você não consegue efetivar essa operação própria que é da sua natureza, meu Deus. Não consegue efetivar. Sim. Então, o que acontece? Acontece que, lógico que você vai ficar desorientado em meio à realidade, em meio às coisas que estão te acontecendo, isso vai causar uma série de sofrimento no seu peito. É inegável que seja assim. Entende? Então, assim, a psicologia tomista, ela pode se dizer assim, que ela está muito à frente e ela abarca todas as outras linhas terapêuticas no seguinte sentido, ela é a única que tem uma cosmovisão adequada do homem. Entende? Adequada do homem. Por quê? Porque ela não nasce do rompimento filosófico. Ela não nasce da modernidade. Ela é um desenvolvimento. A filosofia, ela é um desenvolvimento agora, chega ali, ali na Idade Média, ali com nominalismo, aquela coisa toda, ali quando nasce o nominalismo, é um rompimento do desenvolvimento filosófico. E a psicologia moderna, ela nasce de um rompimento do desenvolvimento filosófico. Então, quer dizer, é lógico que o homem vai ficar completamente desordenado. Nós somos produto disso daqui, pessoal. Se a gente não entender isso, que a gente recebeu uma educação escolar inadequada, a gente recebeu uma educação familiar muitas das vezes inadequada, e a partir do momento que você não tem esse trabalho de olhar para a sua própria personalidade e falar assim, pô, tem alguma coisa errada comigo. quer dizer, eu estou dando cabeçada na vida, eu estou chorando demais, eu não estou conseguindo executar as minhas funções mais básicas, como acontece às vezes quando chega paciente em estado crônico para nós. Então, assim, você vê ali que a pessoa não consegue executar as funções mais básicas da natureza dela. E justamente porque existe uma inteligência adormecida ali, existe uma inteligência abafada, por quê? Pelo quê? Pela vida sensível. Tem? Por aquela coisa assim, de achar que o mundo e a realidade é só aquilo que está aqui, debaixo dos teus olhos, e não há saída, não há nada para além disso, o que existe é só a realidade empírica aqui, a coisa do empirismo e tudo mais, do cientificismo, não existe nenhuma realidade metafísica, não existe nada para além do cérebro. Então, veja, a ciência moderna ela imputiu isso na nossa cabeça, a realidade é só isso daqui que a gente está vendo, a realidade é só isso daqui. Então, quer dizer, o grande problema disso é que a própria ciência moderna ela é um subjetivismo danado, ela não nasce da dimensão metafísica da coisa, a ciência sem metafísica ela é uma coisa louca, e isso daqui quando tem aqui os intelectuais e desce para as camadas da sociedade, isso daqui afeta todo mundo, isso daqui afeta os pacientes quando chegam nos nossos consultores. Então, assim, veja lá, o sofrimento humano o sofrimento humano ele nasce ele nasce dessa dessa falta de uso da inteligência dessa coisa assim de você não usar aquilo que é próprio da tua natureza humana, a inteligência, a tua alma racional, você ser capaz de olhar a realidade, observar mais ou menos como as coisas acontecem, com calma, aquilo não vai te matar, eu falava isso em uma live, você sentar um pouco e observar a realidade, isso não vai te matar, isso vai colocar você no seu devido lugar, meu Deus, isso vai, isso assim, você não está aqui para modificar o curso das coisas, mas você está aqui para a tua inteligência se adequar à coisa em si, né, é aquela ideia assim, você não vai mudar o curso do mar, né, cara, você tem que saber navegar nisso aí, não vai, pois é, pois é, né, pois é, e aí, o que acontece, quando a gente tem ali, vive da vida sensível, né, e o mar, o mar começa a agitar, o que acontece, a gente desiste, né, a gente vira marinheiro de mar calmo, entende, meu Deus do céu, qual que é a graça, qual que é a graça da vida, né, se você não corre risco, né, qual que é a graça de estar aqui, se você, assim, não tem a possibilidade de fazer, de escrever a tua própria história, né, em primeira pessoa, e tomar a responsabilidade dos seus atos, entende, agora, e jogar, terceirizando culpa, terceirizando as coisas, né, e isso é próprio de uma pessoa que não tem o uso, entendi, entende, então assim, a psicologia tomista, ela é, ela é o chão que as outras teorias, no que tem de verdade das outras teorias, né, ela nasce, ela brota desse chão, né, que é a filosofia distotélica tomista, não tem como correr disso daqui, não tem. Isso me lembra um fato que aconteceu na faculdade comigo, quando eu fui apresentar minha monografia, minha monografia eu falo de Santo Tomás, tal, um dia eu falo mais sobre isso, mas o que acontece, eu coloquei de propósito na banca um psicanalista, eu falei, esse cara vai me criticar e eu quero que esse cara me critique mesmo, eu quero saber o que ele vai falar pra mim, né, e aí acabou, acabei de apresentar, ele foi o último a falar, aí ele olhou, Rafael, isso que você está falando aqui, virtude, metafísica, ordem, putz, agora ele vai, né, vai tentar me agredir, né, só que ele me deu o maior prêmio, a minha faculdade valeu com a frase que ele me falou, ele falou o seguinte, tudo que você está falando, verdade, metafísica, virtude, ordem, a psicologia é o que é hoje, então ele está falando das linhas, né, modernas, é o que é hoje porque se afastou de tudo isso que você está falando, isso pra mim ele me deu tudo o que eu queria, porque ele chegou lá e falou assim, olha, a psicologia é o que é hoje porque se afastou dessa ideia de metafísica, essa ideia de verdade, essa ideia de virtude, essa ideia de ordem, e quem falou isso não foi, porque às vezes alguém pode falar assim, mas aí foi um tomista falando isso, não, ali foi um psicanalista, o cara visualmente inclusive era igual o Freud, toda aula de psicanálise na faculdade era ele que estava, entende? Então assim, era um psicanalista mesmo, sabe? entender esse processo é importante, eu particularmente tenho a seguinte opinião, a única psicologia que consegue julgar todas as outras é a psicologia. Exatamente. A única que pode chegar e falar assim, eu posso pegar isso aqui, eu posso pegar isso ali, eu posso pegar isso aqui e joga pra cá. E de novo, aí alguém pode falar assim, mas vocês estão sendo soberbos, eu não falei que sou eu que faço isso, eu falei que é teoria que faz isso, entende? Ela que tem o poder dela, entende? Ela tem o poder, ela é grande, ela é maior do que nós, graças a Deus. Que bom, né? Eu não quero ser maior do que a teoria, ela tem que ser maior. Então assim, essa ideia do mar é isso, faz a experiência, compra um barquinho e põe dentro da piscina e entra dentro, você vai ver como é que vai ser bom, vai ser sem graça, vai ser ovoroço, fica 10 segundos, não tem graça botar um barquinho na piscina, claro que não, mas vai lá, pega o barquinho, põe num rio, põe num mar, agora eu tenho que remar, eu tenho que fazer força, eu tenho que movimentar, tem um sol na minha cabeça que me queima, eu tenho que me preparar, olha como é que a analogia dessa ideia do barquinho, do mar e de navegar, ela é perfeita, porque ela exige que você se vire, meu amigo, é aquela ideia que eu botei na postagem de ontem, existe uma luta que é só sua, que você precisa fazer essa luta, e se você não fizer essa luta, você vai fazer o que o Tiago falou, você vai ficar terceirizando, a culpa é do marco, está agitado, meu barquinho, se meu barquinho fosse dar Mercedes, aí eu conseguia, mas meu barquinho é da Piat, então não dá, é por um lado barquinho, mas eu sou proletário, é, pois é, se eu fosse patrão, se eu fosse patrão, dava, então assim, é por isso que eu falo em algum momento, não sei onde eu falei isso, que é exatamente dentro do teu contexto, que você vai conseguir fazer essas coisas, eu não quero que você, não, então eu tenho que ganhar na loteria, para eu conseguir ser virtuoso, eu tenho que ganhar na loteria, não, é a tua realidade aí que está te cercando, a escola da virtude vai ser aí, desde o momento que você entenda que tem uma realidade, entenda que você precisa estar inserido na realidade, né, então isso é algo importante, e aí, a ideia não é falar mal, assim, só do Freud, mas, uma coisa que eu até falo na live, é que culturalmente as pessoas já pensam de modo psicanalítico, porque psicanalítico ela entrou na cultura, pois é, né, então, isso é algo importante da gente visualizar, porque a gente, às vezes, tem que dar um certo questionamento ali de algumas coisas, né, então esse medo, é isso, quando a gente fala assim, vamos pensar assim, ansiedade, depressão, transtorno do pânico, síndrome do pânico, isso é falta, é claro que assim, tem seus casos, obviamente, que tem um grau patológico, muito agressivo, e que não estou entrando nesse caso aqui, né, mas no final das contas são pessoas que não conseguiram se adequar à realidade, ou não estão conseguindo, ou sequer estão ignorando, então, eu tenho um pânico da realidade, eu tenho uma ansiedade quando eu vou ficar só com a realidade, quando eu vou ficar só comigo, porque eu não sei fazer isso, porque no fundo, no fundo, a soberba, que eu me apresento como sendo o cara, no fundo, no fundo, no fundo, quando apagam-se as luzes, eu sou o Sméagol, né, entende, aquela criatura horrorosa, né, presa a um aspecto ali, material, sou fraco, né, eu sou berbo, no final das contas, quando as luzes se apagam, ele sabe que ele está capotando, que ele está quebrando, né, que ele está, de uma certa forma, se destruindo, né, só que tem que ter força, né, é aquela ideia, né, você fica 20 anos fazendo uma desordem, você quer se livrar dela, vestir o Thanos, pô, entende, você não vai fazer isso, pô, você está lutando contra um gigante que tem 20 anos, numa sessão de terapia, é, né, não gostei do doutor, não, não gostei do Tiago, não, porque fiz uma sessão, não mudei, né, você está 20 anos, não mudando, você acha que vou fazer um milagre, né, então, é, isso é algo importante que a gente tem, gente, esse ponto, né, tem que sair dessa esfera do episódio, essa é a questão do psicologismo, né, eu venho numa sessão de psicoterapia e você acha que você, que você é só a dimensão psicológica, você não é, meu filho, você não é, você tem uma dimensão material, você tem uma dimensão, é, é, metafísica, tem, você tem a tua inteligência, legal, quando você desperta a inteligência, ok, mas tem um treco chamado ali, ó, no topo do teu espírito, da tua alma, tem um treco chamado vontade também, uma faculdade chamada vontade, e se a sua vontade está débil, quer dizer, se a vontade de uma pessoa está débil, você debilitou a tua vontade, né, e aqui, nós podemos, é, que, para esclarecer melhor, é, usar dos termos comportamentalistas, dizer assim, é, você reforça sempre a mesma resposta, lógico, que você vai encontrar uma dificuldade imensa, mesmo que a tua inteligência veja o bem, de consentir no bem maior, no bem supremo, né, e realizá-lo, e efetivá-lo, por quê? Porque a tua vontade está fraca diante do, do, daquele bem que você enxerga, né, então, a gente vê que, assim, ó, não, não existe, é, não existe, é, essa coisa assim, ó, eu vou no, no psicólogo, é, e, e, vou resolver os meus problemas, eu vou ficar bem, né, não é uma questão de massagem, né, não é uma questão assim, de massagem pra você ter um gozo sensível, porque você faz, é, psicoterapia, não é isso, meu filho, é você despertar a tua inteligência, né, no texto lá, no, no, no artiguinho breve, que eu, que eu escrevi, e que tá lá no, no site do Rafael, eu falo lá, uma hora, o paciente vai ter que desmamar da terapia, claro, tem que ser assim, tem que ser assim, exatamente, por quê? Porque se a tua inteligência despertada, né, lógico que, é, não, o conhecimento talvez não se esgote, né, talvez você não esgotou ali, tudo que o teu terapeuta sabe, é, toda a dimensão intelectual dele, você não esgotou, talvez você queira continuar aprendendo com ele, etc e tal, aí é outro caso, mas a partir do momento, né, que a tua inteligência é despertada, a partir do momento que você consegue ver a verdade, é comum que o próprio paciente, né, descubra ali, a, que agora ele, ele está apto a voltar, né, é, e continuar sem o auxílio ali do, 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 psicólogo, é assim, agora veja lá, me chega aqui pessoas dizendo, Tiago, 10 anos de análise, 10 anos de psicólogo, não, sei lá, nunca tinha ouvido isso, numa primeira sessão, eu faço 10 anos de análise, e nunca tinha, ok, tudo bem, você tem as suas questões lá, mas, a, a terapia é pra isso, é pra, é pra, é pra, pra te dar um, um empurrão, pra despertar a tua inteligência, pra falar assim, olha, você também tem condição de andar com as suas próprias pernas, porra, né, você precisa andar com as suas próprias pernas, não vou pegar as suas perninhas, vou ficar mexendo assim, pra você andar, entendeu, né, pois é, né, você tem condição de, de decidir sobre você, é a tua história, né, não venha me perguntar o que você tem que fazer, não, né, você é capaz de, pela tua própria inteligência, você descobrir, mediante, ali, instalado na circunstância concreta que você tá vivendo, tomar as decisões que você tem que tomar, cumprir o teu dever, fazer aquilo que é, que é pra você fazer, evidentemente, então assim, eu não vejo, né, eu não vejo, a, outra forma de abordar, né, eu já li uma, uma encaralhada de coisa, eu já li muita coisa assim, de, de livros, de psicólogos, clínicos, tal, e eu, eu não vejo outra forma de abordar, né, um paciente, sem ser, pela cosmovisão, aristotélico, tão misto, não dá, não dá, né, é um negócio assim, que você não consegue, se você, não conhece, né, se você não tem acesso ainda, se você não foi atrás de ler Aristóteles, né, Agostinho, Tomás, é, é, a companhia limitada, é, vá, se você é psicólogo, tá ouvindo essa live, tá assistindo a live, vá conhecer, vá conhecer, por quê? Como eu disse, a psicologia moderna, ela nasce de um rompimento filosófico, então, é, é como se você desse mais crédito, pro que uma criança, tá falando, do que pro, o agôzinho, que viveu, a vida inteira, ali, e tem uma gama de experiência, é gigantesca, mas não, você quer acreditar, né, no que a criancinha tá dizendo, no que o adolescente tá dizendo, porque é mais agradável ao teu ego, e isso é o que tá acontecendo, pô, na ciência, na sociedade moderna, a gente tem um montante de filósofos, de sábios durante os séculos, né, aí o que que a gente faz? Aí a gente pega assim, de Guns Scott pra cá, de Kant pra cá, de Hegel pra cá, vai acabar o tempo da live, vai acabar o tempo da live, vai acabar, vai acabar.